Pura festa de Nossa Senhora do Premédio, a qual todos os fiéis, os devotos e devonas de Nossa Senhora do Premédio estão a ser convidados, convocados pelo Senhor, a fazer parte da então festa, da abertura dessa noite gloriosa festa, que não é justiça em ninguém, é de você meu irmão, é de você minha irmã, devoto, devoto de Nossa Senhora do Premédio. E assim contamos com a participação, com a presença de cada um, de cada uma daquelas que é assim amiga e amigo de Nossa Senhora do Premédio. Com Maria queremos assim seguir Jesus, com Maria queremos aprender de Jesus, sejamos pois discípulos de Jesus, sejamos pois aprendizes de Jesus, façamos tudo o que Ele vos disser. E assim meu irmão, minha irmã, amanhã você está convidado para as 19 horas, aguardando a bandeira da chegada, a bandeira, a chegada da bandeira aqui, para juntos partearmos e continuar a festa dado a abertura hoje, com a mesclagem de gente devoto de Nossa Senhora e do Filho amado Jesus. Viva o Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva o Nosso Senhor dos Remédios! Viva o povo fiel! O Senhor esteja convosco por intercessão de Nossa Senhora dos Remédios do Patriarca de São José, Diz-se sobre vós, aberto o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e de todos em paz e que o Senhor vos acompanhe!